Vocês devem ter visto um vídeo rolando aí no YouTube, onde o norte-americano Genki Mura aparece participando de uma operação da Polícia Militar de São Paulo. O vídeo do YouTuber foi postado há três semanas e já tem mais de um milhão e meio de visualizações. No vídeo, ele aparece dentro de uma viatura da corporação com uma arma em punho. Ele e os policiais conversam em inglês. Em um trecho da gravação, o policial diz ao YouTuber que mortes de criminosos são comemoradas com charutos e cervejas. Na introdução do vídeo, que Mura diz ter passado 24 horas com a polícia do país, que mais morrem pessoas no mundo. Já se sabe que o vídeo foi autorizado pela corporação e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, uma sindicância foi instaurada para apurar as circunstâncias dos fatos e que o agente que autorizou a ação foi remanejado para outra função. A pasta diz que, apesar de a PM ter autorizado o YouTuber a gravar uma operação do 18º Batalhão da Polícia Militar, o comando da corporação não foi avisado e que, por isso, o material é irregular. A presença de equipes de reportagem não chega a ser proibida, mas precisa seguir algumas recomendações, como definir detalhes de como as gravações serão feitas, onde vão ocorrer e quais veículos serão utilizados.